E aí galera, meu nome é Marcos e eu moro na cidade do Ribeirão Pires E hoje eu vou apresentar o Rio Ribeirão Pires pra vocês É o que dá nome a cidade O Rio Ribeirão Pires é esse aí, ó Não é muito limpo não, mas também não é igual ao Rio Tietê, né? E como eu andei meio distante do canal Eu deixei de postar muitas promoções E muitas delas estão se encerrando E hoje eu vou falar de uma promoção Que faltam poucos dias pra terminar Mas ainda dá tempo de participar Se você conseguir encontrar os produtos incríveis perto da sua casa Participa Porque ainda tem chances Ainda tem algumas air fryers pra poderem ser sorteadas Tá? Fica aí a dica Essa promoção é incrível Não dá nem pra acreditar Na compra de hambúrguer Mas qualquer outro produto dano incrível Hambúrguer de carne ou de frango Você cadastra os seus dados E o seu cupom aqui no site Ou no WhatsApp 43966665 Concorre na hora a uma air fryer exclusiva Os produtos participantes Veja os produtos participantes aqui Deixa eu clicar aqui Ó São vários Dá pra você escolher aquele que mais te agrada E como eu faço pra participar da promoção incrível? Acabei de explicar Você compra um produto Daninho incrível Contendo no mínimo dois produtos daninho incrível Sendo obrigatoriamente um hambúrguer De carne e de frango E qualquer outro produto daninho Você se cadastra pelo WhatsApp Ou pelo site Você envia a foto do comprovante fiscal Com no mínimo dois produtos Pelo WhatsApp ou pelo site E você vai ter uma chance de participação Desde que emitido no período da promoção Que é do dia 27 de março Até o dia 23 de maio Como eu disse a promoção tá acabando Mas ainda dá tempo de participar Dá sim Acredita que dá Confia Cada participante poderá cadastrar No máximo um comprovante fiscal por dia Ou dez comprovantes fiscais Durante toda a promoção E cada participante poderá ser contemplado Com um único prêmio Quantidade são 114 AirFryers 110 ou 220 volts O valor de cada uma é 420 reais Quem pode participar da promoção Maiores de 18 anos Residentes e domiciliados Em todo o território nacional Ao longo do período de participação Que cumpram todas as regras do regulamento Minha cidade pode participar da promoção? Pode sim Ela válida em todo o território nacional E a mensagem que todo mundo quer ver né? Parabéns Você é um possível ganhador Do prêmio instantâneo AirFryer Precisamos das validações necessárias Para confirmar a sua premiação E em até 72 horas Sua participação será validada E se as suas informações estiverem corretas Você receberá o nosso contato Não premiado Não vou nem ler né? Porque a gente sempre acredita que vai ganhar Então Mensagem negativa Fora daqui Posso ganhar mais uma vez? Não Uma única vez Os produtos participantes estão no site Você pode participar com Um comprovante fiscal por dia Ou 10 comprovantes durante toda a promoção Em quanto tempo receberei meu prêmio? Em até 30 dias Depois da confirmação da sua contemplação São muitas dúvidas Eu não vou entrar em detalhes em todas elas É o que eu sempre falo aqui no canal Quem for participar Eu aconselho a ler todas as dúvidas E aconselho a ler também todo o regulamento Para não fazer bobagem né? Porque quem me acompanha já há algum tempo Sabe que eu sou o campeão de comprar produtos errados Por quê? Porque eu fico tão entusiasmado com a promoção Eu não presto atenção E eu saio correndo comprar Depois eu vejo que não era bem aquilo que eu deveria ter comprado né? E por que é importante ler o regulamento? Porque é ele quem vai te direcionar Em tudo que você tem que fazer para participar da promoção Tem todos os detalhes Bem explicadinho É chato ler o regulamento? É chato Mas é necessário Muita gente não lê Mas depois fica aí reclamando que Que foi desclassificado Que não prestou atenção Que eu não sabia Então não tem desculpa Perca um tempinho Leia o regulamento Beleza? Então boa sorte para todo mundo Que for participar E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí